Agora nós vamos conhecer a casa do meu querido Gugu Liberato. Para aproveitar esses raros momentos em que o apresentador curte um descanso merecido, nossa apresentadora aterrizou com um arsenal de perguntas curiosas, íntimas e reveladoras. A Ana foi muito preparada para essa entrevista incrível. Olha só a quantidade de perguntas que ela despejou no Gugu. E ele não se esquivou. Você já alguma vez acordou assim, tipo, peladão e se parou aqui para admirar o visual? Aqui? É assim, tipo, que nem eu estou fazendo agora. Que cor é sua cueca? Agora, hã? O que é? Como é que é o negócio? Olha onde é que eu estou indo, gente. Isso aqui é intimidade até demais. Acho que eu estou passando a conta. Minha mãe vai me ligar e falar assim, Ana, você está louca de perguntar isso para o Gugu. Mas eu vou perguntar, tá, mãe? Tudo isso você vê agora no quadro Uma Tarde em Minha Casa. A nossa apresentadora, Ana Hickman, parte para a sua missão. Passar uma tarde com o apresentador Gugu Liberato. Vamos que vamos. Será que o Gugu já está pronto esperando? Ainda bem que de helicóptero é rápido. O Guarujá, no litoral de São Paulo, fica apenas uma hora de carro da capital. Mas Ana Hickman quer aproveitar o máximo que puder com o Gugu. Ana já está quase chegando. E olha só o visual maravilhoso do litoral paulista. Acordar de manhã cedo, olhando para o mar assim, é tudo de bom. Pois é, estamos chegando agora já. E agora nós vamos conhecer a casa do meu querido Gugu Liberato. Eu estou muito feliz pelo convite e também curiosa porque, além do passeio de jet ski que ele me prometeu, do almoço, eu quero saber se ele vai me deixar invadir o quarto dele, o closet. E assim como eu fiz com o Roberto Justos, eu quero conhecer o banheiro do Gugu Liberato. Estamos chegando, gente. Nossa, que lugar lindo. Lindo mesmo, Ana. O Gugu sabe como aproveitar a vida. Pois é, Roberto Júnior. Dessa vez, eu me dei bem. Estamos agora, nesse momento, invadindo a privacidade do Gugu. Será que ele já sabe que a gente está aqui? Bom, se eu der tchauzinho, ele não vai me ver. Agora vamos lá. Vamos lá que eu estou louca para conhecer a casa do Gugu. O helicóptero já se prepara para pousar. Chegamos, pessoal. Vamos lá. Oi! Chegamos! Do helipondo, Ana segue de carro até a casa de praia do Gugu. E olha só, a Ana já foi reconhecida. Com licença. Olá. Ué, se perdeu. Cheguei! Olá! Como você está? Tudo bem? Eu estou super bem, muito feliz de estar hoje aqui na sua casa. Obrigado. Poxa, obrigada pelo convite, quer dizer. Eu acabei me convidando, né, para vir à sua casa. Não, mas é uma honra. Para mim é um prazer te receber. Que delícia esse lugar, que lugar lindo. E grande. É. Eu quis descer de escada, mas eu me perdi. Realmente, esse caracol é grande. São quantos andares? São quatro. São quatro andares e eu consegui me perder. É impressão minha ou a casa, ela foi construída dentro da pedra, junto com a pedra? Dentro da pedra, é lá. Caramba, que lindo. A casa já tem mais de 50 anos, né? Há quanto tempo você tem essa casa? Há 20 anos. Aqui tem essa vista linda. Que delícia! Essa é pradenceada. Uau! Essa vista é de cair o queixo mesmo. Gugu, me diga uma coisa, quando que você tem tempo de vir para esse lugar maravilhoso? Ultimamente, está meio difícil. Olha que eu te entendo, viu? Imagina. A Ana ficou encantada. Me diga uma coisa, você vai mostrar tudo a sua casa hoje? Vou. Tudo, tudo, tudo? Tudo, tudo, tudo... Ah, mostra, por favor. Vou te mostrar 90%. E os outros 10, por que não vai mostrar? Ah, não, tem coisa que a gente mostra, né? Tá bom, vai. 90%. 90%. A Ana é insistente mesmo, né? Eu sou curiosa. Diga. Eu vou querer mexer um pouquinho nas suas coisas, eu posso? Mexer nas coisas? É, para conhecer um pouco mais a sua intimidade, conhecer um pouco mais a sua casa, do que você gosta. Essa é uma casa de praia, não tem muita coisa aqui, não. Ah, não tem? Não. E o que tem aqui? Aqui, não. Pode entrar aqui já? Não, 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 não. Por que não pode entrar aqui? Aqui, não. Aqui, não. Por que não pode? Aqui, não. Aqui é muito pessoal. Aqui é pessoal, não, nunca gostei. É o seu quarto? É o meu quarto. Mas... É aqui, meu quarto. É dessa porta. Aqui é o banheiro. Não pode abrir a porta? Aqui é o banheiro. Ah, um lavabo. Aqui é o lavabo. Que lindo. Adorei. Agora, do lado do lavabo, é o seu quarto. É, tem o meu quarto aqui. Mas eu não posso entrar rapidinho. E aí, Gugu, a Ana sempre consegue o que quer. Mas aqui é o seu quarto também. Não, mas... Não, não, não. Quando você vem pra cá, você dorme aqui, não dorme? Não, é duro, mas esse quarto é muito pessoal. É um lugar assim... Não, eu entendo, mas é exatamente por isso que eu estou aqui hoje. Pra conhecer mais da sua intimidade. Quem é nosso querido Gugu, que a gente assiste todos os domingos. A gente quer ver o quarto do Gugu, não quer, gente? Eu quero ver. Eu quero ver o closet, eu quero ver... Mas eu não tenho nada do quarto. Mas quando você vem pra cá, você deve trazer uma malinha, algumas malas. Não, uma malinha, uma malinha. Então, pela primeira vez na televisão, você de casa vai ver o quarto do Gugu. Você cozinha? O quarto não. Não, o quarto sim. O quarto não. Você falou que a gente ia voltar? Não, eu falei nada. Não, você falou que ia pensar a respeito. Pra mim, pensar a respeito já é o sim. Vou te mostrar, já te mostrei aqui a sala, que é a sala do quarto. Essa é a sala do quarto. É só a sala do quarto? É só a sala do quarto. Bom, se a sala é desse tamanho, o quarto, então... Não. O que fica depois do quarto, pro lado de lá? Não, eu só tenho quarto. Ah, só tenho quarto? Só tenho quarto. Nossa. Qual o tamanho do seu quarto, Gugu? É maior que essa? Não, não, não. Fique nervinho. Fique nervinho. Ai, deixa eu ver, vai. Depois eu te mostrei, sem câmera, eu vejo o seguinte. Sem? Ah, mas aí, o pessoal em casa, como é que a gente faz? Ah, mas é quarto, né? Tenho certeza que até o final dessa visita, ela vai te convencer a mostrar seu quarto, hein? A gente vai conversar sobre esse sem câmera. Posso descer? Vou lá. Você não sabe a curiosidade das pessoas pra saber um pouco mais da sua vida. Você é uma pessoa tão querida, Gugu, que... Poder mexer nas suas coisas é tudo de bom. Olha o privilégio que eu tô tendo aqui. E a Ana não vai desistir, Gugu. Olha as fotos, que dem... Nossa, que dem... Aquela assim... O português não tá saindo porque eu tô tensa, gente. Eu tô na casa do Gugu. É... Sou apaixonado pelos meus filhos. Eu já percebi isso, eu já percebi. Onde é que a gente vai agora? Ó, aqui... Já que a gente não pode ir pra aquele quarto lá de cima. Aqui é uma sala de leitura, né? Você gosta de ler? Gosto. Tem... Os livros que eu já li e alguns outros eu deixo aqui na minha estante. Aqui tem outra vista gostosa do mar. A sua casa toda tem uma vista incrível, né? Que verdade. E a vista do seu quarto, como é? Ah, meu Deus do céu! O Brito Júnior tá morrendo de inveja lá no estúdio. Mas, ó, Britão, desculpa. Dessa vez eu vim sozinha, tá? Um abração, Brito. Você cozinha? Eu cozinho. Você vai preparar o almoço pra gente hoje? Hoje não dá. É porque você vai mostrar a casa toda, né? Eu vou te mostrar e vou te oferecer o almoço, mas hoje eu não fui a cozinhar. E o que mais a gente vai fazer hoje? Deixa eu te mostrar aqui o quarto. Vamos lá. Ai, que delícia, que legal. Como eu te falei, por ser uma casa de praia, aqui tem o quarto das meninas. É bem simples, mas é assim... Ana, você não tem ideia. Eu gosto quando você fala, é bem simples. É. Vocês vêm muito pouco pra cá. Vêm pra poder curtir a praia, curtir o visual, curtir a família. Mas, ao mesmo tempo, olha que fofinho, cada cama com o seu ursinho, gente. As minhas fofas, né? Essa foto já é um pouco antiga. Quantos anos elas têm nessas fotos? Ah, deve estar com seis anos. Seis anos. Elas estão com oito agora. Quanto delas é mais bagunceira, Gugu? Ah, tá difícil aí, hein? As duas? As duas são fogo, viu? Qual a melhor parte de ser pai? Ah, é saber que você vai ter uma companhia. Que você tem uma companhia que te ama, que vai estar contigo até o final da vida. Como você acha que seria o Gugu vovô? Ah, muito brincalhão. Dizem que os avós... São aqueles que estragam. É, mas é muito mais fácil ser avô do que pai. Por quê? Porque o avô não tem a obrigação que o pai tem. Como assim? Eu ainda não sou mãe, então vamos ter uma aula aqui agora. É assim, o avô pode tudo e o pai não. O avô traz doce, o avô brinca, o avô faz travessura. Exato. O pai tem que ser mais rígido. É aquele que impõe as regras. Mas você é um pai rígido? Faço. Aquele que impõe as regras, que exige que as regras sejam cumpridas. Eu não consigo ver você numa bronca. Ah, mas eu tô. Como é que é a sua bronca, então? Veja, Ana, é assim. A criança espera isso de você. De você pai, de você mãe. Porque ela está o tempo e tudo te testando. E qual das duas vai mais longe? Ah, as duas são muito sapegas. É mesmo? Dupla dinâmica. E ao mesmo tempo, são de um carinho extraordinário. E o meninão, o garotão da casa? Vou te mostrar o quarto dele. Ah, que ótimo. Vamos lá. Vamos por aqui, ó. A casa do Gugu é mesmo um charme. Essa casa é demais. Os quartos são ligados pela varanda. Pela varanda. Você tem ali a sala. Onde nós estávamos agora há pouco. Agora há pouco. Aqui o quarto das meninas. E aqui o quarto do João. Aqui já tem a cama ao lado para os amiguinhos. Já. Muito bem. Porque ele já traz, né? Em São Paulo, por exemplo, ele já traz os amiguinhos. Me diga uma coisa, Gugu. Você é a grande celebridade da casa. Como é que os seus filhos ficam naquela situação em que você está ali no shopping, viajando, e chega aquele monte de gente pedindo autógrafo, foto, abraçando, agarrando. Como é que eles ficam? No começo era muito engraçado porque eles não entendiam isso. Pai, por que querem tirar foto com você? Perguntavam muito. Aí eu explicava. Na verdade, a ficha deles, dos três, hein? Começou a cair e não faz muito tempo, não. É mesmo? Eles não conseguiam entender essa coisa do pai trabalhar na televisão e as pessoas querem chegar perto, agarrar, abraçar, beijar, foto, autógrafo. Curioso. Você consegue ir ao cinema? Vou, assim. É mesmo? Com eles? Com eles? Você não deixa de fazer suas coisas? Não, não deixo. Não deixo. E como é que você consegue lidar com isso? Eu acho que você não pode abrir mão de determinadas coisas. O fato de estar com eles é muito importante, né? E eu sei que eles adoram o cinema. Então, pra mim é uma diversão. Quando eu vou do cinema com eles, primeiro que começa a bagunça já começa a entrada do cinema com o negócio de pipoca, refrigerante e outras coisas. Aí você não manda mais. Aí quem manda são eles. São eles. Eu, assim, procuro estar o mais presente possível, já que eu trabalho bastante, viajo muito, trabalho aos domingos. Pois é, e como é que é? O que já aconteceu com vocês, por exemplo, numa situação como essa? Chegar no cinema, eles pequenininhos ali, ainda não entendendo muito bem aquela situação, quem foi o primeiro que reclamou? Eu acho que foram as meninas. As meninas? Elas são mais ciumentas? São. São. Por que mulher é sempre mais ciumenta com o pai, hein? Eu não sei. E você, assim, também com elas? Você é ciumento? Eu não sou ciumento. Eu sou cuidadoso. Eu acho que ele é ciumento. Eu acho que ele é ciumento. É um quarto de hóspedes aqui da casa. É um quarto bem interessante porque ele foi escavado praticamente na rocha. Eu acho que você vai gostar. Eu quero ver. Gente, a pedra está dentro do quarto. É, eu acho bem legal isso aqui. Do quarto e do banheiro? O banheiro, é. Uma coisa que você já viu. É muito curioso isso porque, com licença, Gogo, tudo foi respeitado. Inclusive, a estrutura nada foi tocado na pedra? Não. Eu suponho que quando foi construída a casa, eles dinamitaram, né? E aqui ficou a parte bruta. Que foi preservada. Foi preservada. Agora, quando é no verão, nós estamos no inverno, né? Não chove. Mas no verão, que chove muito, isso aqui escorre o tempo todo muita água. Por isso que tem essa proteção. E tem uma saída de água lá, né? Olha lá. Uma saída de água. É uma fonte de água natural dentro do quarto. Nossa, é demais isso. O que mais me encantou nessa casa foi o fato de ela ter acesso ao ar. Então, você pesca no quintal. Você pesca. Pesca, pesca. Mas você, Gogo, pesca? Vou te levar pra pescar daqui a pouco. Eu não acredito que você pesca. Pesca. Olha só. O que mais o Gogo faz aqui nessa casa, além de pescar? Olha, pescar é muito bom. Aqui, né? A minha rede roubaram. Então, não jogo mais isso. Poxa, gente. Roubar a rede do Gugu. Caramba, eu acredito. Faz tempo, faz tempo. Eu leio muito, assisto muito televisão, toro televisão. Você não gosta só de trabalhar na televisão, você gosta de assistir televisão? Adoro, adoro. O que que você assiste? Jornal. Assim, como eu tenho a TV, aquela TV satélite, né? Então, tem jornais de todos os países. Gosto muito. Filme, assim, pela TV satélite eu não gosto muito, não. Gosto de alugar filme. Mas eu gosto de escolher os meus filmes. Eu gosto de suspense. Você assiste o filme mais de uma vez? Você assiste o filme mais de uma vez? Difícil. Você não repete o filme. Eu gosto muito de suspense. Muito de aventura. Qual foi o melhor suspense que você já assistiu? Acho que foi O Iluminado. É demais esse filme. Eu adorei esse quarto, mas o que eu quero ver mesmo é... Outra parte da casa. A gente pode continuar? Podemos. Podemos? É, será que é agora que o Gugu vai deixar a Ana conhecer o quarto dele, hein? Bom, pra onde é que a gente vai? Olha... E eu acho que eu já sei pra onde a gente vai. Onde? Pra aquele cantinho ali, porque... Lá? Eu não acredito que o Gugu realmente pesca. Isso é história de pescador. Pode falar a verdade. Agora, você disse que tem sorte em pescar, não disse? Eu costumo realmente ter sorte. Hoje, a gente tentou, não tá um dia muito bom pra pesca. Ah, você já tentou? Tentamos pra... Você foi pegar o peixe pra botar no anzol, pra quando eu chegasse aqui, puxasse... Ah, Gugu, te peguei! Não, 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 não. A gente tentou pescar de manhã, antes de você chegar, mas é que o dia não... Mais tarde, talvez. Isso é papo de pescador, porque quando eu pegar o peixe, vou estar vendo? Olha como eu sou bom! Vamos tentar? Vou tentar. Vamos lá. Antes de mostrar o cantinho onde descansa, Gugu convida a nossa bela apresentadora pra uma pescaria. Se você não pegar peixe hoje... Você que disse que é boa pescadora. Não, eu não sou pescadora. Você falou que era pescador. E olha só que maravilha! Eles nem precisam sair da casa. Será que é dessa pescaria que vai sair o almoço, hein? Espero que não, né? Não vai nada! Eu enrosquei com você! Mais ou menos, mais ou menos. Bom, chega de pescaria. Será que o Gugu vai cumprir o prometido e mostrar o quarto dele pra Ana Hickman? Ele tá fazendo muito suspense. Enquanto pensa no assunto, ele leva a Ana pra uma deliciosa conversa na varanda. Bom, já tô me sentindo em casa, gente. Daqui a pouquinho eu vou subir no quarto dele, tô mexendo nas gavetas. É... Não, é que eu queria... Enfim, daqui a pouquinho eu explico. Gugu, se hoje nós não tivéssemos o grande apresentador, Gugu Liberato, quer dizer que nós teremos o doutor Gugu? Pois é, você sabe que eu prestei dois vestibulares, um em pedagogia, imagina, pedagogia. Depois prestei odontologia e entrei. Por que você escolheu pedagogia e odontologia? Não me pergunta, porque, olha, nessa época de 18 anos, 19 anos, é muito complicado você querer saber o que você quer ser. Eu não sabia o que eu queria ser. Eu já trabalhava... Não, mas eu sempre quis me formar em alguma coisa. Eu já trabalhava em televisão, desde 74 eu trabalhava, isso foi em 1980, mais ou menos eu fui vestibular. E aí eu falei assim, bom, então eu acho que eu vou querer ser repórter, jornalista. E aí eu fiz faculdade de jornalismo, me formei. E aí, dá pra televisão como foi? Então, eu já tava dentro da televisão. Eu já era... fui assistente de produção, produtor, diretor de programa. Você fez um pouco de tudo antes de ser apresentador. Um pouco de tudo. E isso ajuda hoje o apresentador conhecendo os dois lados da moeda? Ajuda. Ajuda porque você reconhece quando a produção tem dificuldades e ajuda a criar também. Foi uma parte muito... que eu desenvolvi muito forte naquela época. Porque quando eu entrei na televisão, eu entrei na época que o Silvio Santos trabalhava na Rede Globo. Pouca gente sabe que ele trabalhava na Rede Globo. Isso é em 74. Então, ele trabalhava ao vivo, aos domingos, das 11 da manhã às 8 da noite. E eu trabalhava fazendo um trabalho de produção normal, né? Você tinha quantos anos na época? 14. 14 anos? Era uma criança! Fiz 15 anos lá, trabalhando lá já. A minha função era essa, era segurar a dália. Pra quem não sabe que a dália é uma cartolina, né? Que ajuda muito os apresentadores. É uma cola. É uma cola. O colégio não tem a cola que a gente passa? Quer dizer, não pode passar. Mas pro apresentador pode. É, são as cartolinas. Chama o comercial, chama tal artista, vai pra tal quadro. Ou pra dar bronca. Você já tomou bronca por dália? Muitas. Qual foi a pior bronca que você já tomou? A do Silvio Santos. Por quê? Porque ele falou assim, me avisa quando der 15 minutos o bloco. Aí eu avisei. 15 minutos. E ele não acabava o bloco. Eu avisava, 15 minutos. Ele não para o bloco. Quando acabou o bloco, ele chegou pra mim e perguntou, quanto tempo deu esse bloco? Falei, 22 minutos. Você não me mostrou aqui. Tava estourando o tempo. Falei, lógico que mostrei. Cansei de mostrar pra você. Aí foi uma bronca brava. Agora, qual foi aquela bronca pior que você já tomou? Porque a culpa foi sua. Foi na época do Domingo no Parque, que era um programa que ele apresentava. E tinha a corrida de Papai Noel. E eu era responsável pelo quadro. E eu tinha que fazer pedido, tinha que ter as roupas do Papai Noel e tal. E ele foi ensaiar o quadro. E eu esqueci de pedir o saco do Papai Noel. O Papai Noel ficou sem o saco? Ficou. E aí, imagina a bronca que eu tomei. Por causa do saco do Papai Noel? As crianças tinham que encher o saco do Papai Noel de brinquedos. Só que eu esqueci do saco. E aí? O programa era ao vivo? Não, não era gravado. Ufa, pelo menos. É, mas eu levei uma bronca daquelas bravas, sabe? De dedos na cara, assim, sabe? Você sabe que... Eu sei como é tomar bronca assim. Sabe? Sei. Você já tomou bronca? Eu já, várias. Tomo até hoje ainda. Principalmente de uma pecinha que fica aqui atrás, chamada Diretor-Geral. Sei. É, que eu não vou contar que é o Vildomar Batista. Enfim, mas deixa assim... Vamos continuar aqui a conversa com você, vamos lá. Você trabalhou quanto tempo ao lado do Silvio Santos? Começou com 14... De 74... De 74 até 2009. Até 2009. 35 anos. Quem foi Silvio Santos para você? Eu acho que foi o meu grande mestre. Foi o meu grande inspirador. Foi o norte da minha vida. Que me ensinou muita coisa, muita coisa. Eu já disse isso para ele, né? Me ensinou coisas... Me ensinou... Eu disse essa frase para ele. Ô Silvio Santos, você me ensinou que a grande malandragem da vida é ser honesto. Você considera o Silvio Santos um pai ou um padrinho? Eu diria que um padrinho. Porque pai só existe um. E pai é aquele que me criou, que me gerou e que... Porque eu tenho uma saudade imensa. O Gugu sempre foi muito ligado à família, principalmente a mãe, Dona Maria do Céu, e o pai, seu Augusto Claudino Liberato, que morreu há três anos. Como é que era a sua relação com o seu pai? Era uma relação de muito respeito e amizade. Eu acho que meu pai foi a pessoa que eu conheci o mais honesto do mundo. Meu pai nunca foi capaz de... Se não desse um copo de água para ele, ele era incapaz de ir lá na torneira e pegar um copo de água. Então, foi a grande referência de honestidade para a minha vida. Sinto muita falta dele, porque ele sofreu de uma doença muito ruim. Então, nos últimos dez anos, a gente não... Ele esqueceu o nome dos filhos. Ele esqueceu o nome, ele não sabia mais. Ele sofreu de Alzheimer. E essa doença, que é cada vez mais comum aqui no Brasil, no mundo inteiro, vai deixando a pessoa completamente sem memória. Isolada. E ele foi, durante dez anos, ou quase doze anos, eu vi meu pai morrendo dia a dia. Eu sabia que era ele que estava ali, mas não era ele que estava ali. Foi uma pena ele... a gente ter perdido esses dez anos, ou doze, de convivência. Foi uma dor imensa para o apresentador. Foi difícil a decisão da mudança, mudança de emissora, mudança de vida. Foi. Foi muito difícil, porque 35 anos de convivência é muito complicado, né? Antes de mudar, eu fui e conversei com ele. E expus as minhas razões. Eu tinha várias razões para querer mudar. E ele entendeu. Depois até ele me escreveu um bilhete, comentando a minha atitude. Então ele entendeu que era hora de mudar. Gugu, com esse tempo de televisão que você tem, você deu a oportunidade a muitas pessoas de aparecerem e crescerem. Você descobriu muitos talentos. Como é que você olha e avalia aquela pessoa e fala assim, esse rapaz vai ser um grande cantor. Este grupo vai dar certo. Essa pessoa aqui, essa garota, vai ser uma boa apresentadora. Estou tentando, né? Eu acho que é um pouco da convivência do dia a dia da televisão. Na época eu tinha uma empresa que cuidava. Agora está em moda de novo, né? Artistas empresariarem outros artistas. Mas naquela época houve uma explosão de um grupo musical chamado Benuto. Eu sei porque eu ouvi muito. Você deve ter sido fã. E aí aconteceu uma coisa. Eu tinha meu programa de televisão, que fazia muito sucesso aos sábados à noite, chamado Viva à Noite. E aí o Benuto era um fenômeno. Aí a Globo proibiu o Benuto de trabalhar no meu programa. A Globo encampou o sucesso do Benuto. Então foi por uma necessidade, na verdade, que surgiu um grupo chamado Dominó. O nome Dominó surgiu pela inversão das sílabas Menudo. Do-menu. Dominó. A ideia foi sua? Foi. Foi. E era um nome que no mundo inteiro a palavra Dominó é Dominó. Isso foi pra provocar? Não foi pra provocar, foi pra que a gente tivesse, mantivesse esse público que já era nosso. Quando na época era o Chacrinha, que mostrava o Menudo no programa dele, quando a Globo meio que proibiu o Menudo de fazer outros programas da edição, nós tínhamos que correr atrás de um grupo musical que atingisse esse público em foto juvenil. Então, combinei com a gravadora, procuramos talentos, fizemos muitos testes, como você faz no seu programa, procurando talentos. E aí lançamos o Dominó. E aqui no rastro do Dominó veio o Polegar, veio o Barano Split. Grandes fenômenos. E outros artistas mais. Tá vendo só? Você foi responsável por criar grandes estrelas. Mas veja que é engraçado, porque a vida fez isso acontecer. Por exemplo, Leandro e Leonardo. Quando Leandro e Leonardo vieram pra São Paulo, inclusive eles moraram durante um tempo em um apartamento que nosso escritório mantinha no bairro da Pompeia, em São Paulo. Leandro e Leonardo, antes de explodirem, foram também do nosso escritório. Eu acho assim, foi uma contingência daquele momento. Então, acabou dando certo. Infelizmente, a gente lançou bastante gente. Bom, a gente tá falando aqui de trabalho, mas tem uma parte do seu trabalho hoje que eu acho que você mais se diverte do que trabalho. A Escolinha é um dos grandes sucessos do programa do Gugu. Era uma vontade antiga do apresentador. Você se diverte quando faz a Escolinha do Gugu? Muito, muito. Na verdade, eu aprendo muito também. Porque ali nós temos grandes humoristas. Isso é verdade. Alguns que fizeram história com Chico Anísio estão conosco lá. Outros que entraram agora. São quantos personagens, mais ou menos? Eu sei que essa Escolinha cresce, ela vai crescendo, ela vai crescendo. É tãozinho, é tãozinho. Não, não. São Sabebento, foi lá. Que nome se dá a compulsão de mentir? Político, é? E na televisão, você já pagou algum mico? Ou algum King Kong? Vários, vários. Me conta um. Eu fazia um programa na TVS, era a TVS que era na época, chamada Sessão Premiada. E eu telefonava para a casa das pessoas, ao vivo. Eu telefonava para a casa das pessoas e perguntava se a pessoa estava assistindo a TVS naquele momento. E se ela estivesse assistindo, ela ganhava um prêmio em dinheiro e podia até ganhar um carro. E era aleatório. Eu colocava o número do telefone, falava, alô, a pessoa, alô, você está assistindo aqui a TVS? Aí a pessoa me mandou para aquele lugar. Mas por que você perguntou se a pessoa estava assistindo a TVS? Na verdade, eu liguei para um motel. Sério, sério. Isso aconteceu. Eu acho que nesse lugar a gente conversa... Então? Aconteceu isso. E como é que você, nessa hora... Foi complicado, porque eu era novato demais. Você lembra como é que você ficou? Bom, eu tremia muito, né? Desliguei o telefone. Eu lembro de uma situação engraçada que eu vi você. Que, aliás, foi até reprisada há alguns domingos. Qual? De uma viagem que você fez, se eu não me engano, a Portugal. É. Qual que foi aquele lugar dos peixinhos que são os pedicuros? Ah, sei. Foi uma viagem para a Irlanda. Para a Irlanda, é isso mesmo. Que eu lembro que você sentou para experimentar os peixes pedicuros. Aquilo é punk, viu? Eu achei engraçado quando você fez aquilo. Sim, porque eles vão comendo os teus pedacinhos de pele, né? Pele morta. E qual é a sensação? A sensação é muita cócega. Jura? Eu não consigo fazer isso. Não. Eu sinto muita cócega. Eu também. E você começou a rir para caramba. Pois é. E o desespero daqueles centenas de peixinhos lá, cutucando o pé, sabe? Eu queria voltar um pouquinho naquilo que a gente falou agora há pouco. O apresentador ou o doutor Gugu? Com certeza o apresentador. O apresentador? Mas... O doutor, para te falar alguma coisa, o doutor não ia dar certo. Por que que não ia dar certo, doutor? Não ia dar certo. Você não ia ser bom dentista? O dia que eu entrei na faculdade, no necrotério, para fazer... Para fazer... Você tem no necrotério, na faculdade de odontologia, assim como na faculdade de medicina, você tem aulas de anatomia. Quando eu entrei e senti aquele cheiro de formol e vi, aqui você tem um crânio, aqui você tem só o cérebro, aqui você tem essa arcada dentária, aqui você tem uma perna... Ai, caramba. Eu já vi que não ia dar certo. Não era só a praia. Não. Eu tenho medo que a pessoa vai morrer. Então... É mesmo? Eu tenho uma coisa, assim, que a pessoa não vai depender de mim para ficar viva. Você tem medo da morte? Não. Medo, não. Eu tenho medo de ficar inválido. Qual a chegada dos seus filhos? Eu acho que a vida, para todo mundo que se torna pai ou mãe, passa a ter um outro significado. Antes de você se tornar pai ou mãe, você está em primeiro lugar, entre aspas. Você passa a ser secundário. Hoje, eu vivo para eles. O que eu construí, construí e daqui para frente continuarei construindo, é para eles. A gente pensa menos na gente e muito mais nos filhos. E os seus filhos, tem noção de quem é o pai deles? Eu acho que ainda não. É curioso dizer isso. Mas, não faz muito tempo, uma das minhas filhas falou assim, pai, sabia que você também passa na casa da minha amiguinha? Falei, por que você não sabia que a televisão passa na casa de todo mundo? Falei, não pai, eu pensei que passasse só na sua casa, na minha casa. Ela não tinha noção. Então, é curioso isso. Essa ingenuidade. E o seu filho? Eu sei que ele tem muito orgulho de mim, porque ele já me falou isso. E as demonstrações de carinho dele, são muito lindas, sabe? Você ouvir de um filho, meu filho tem 10 anos, você ouvir, pai, eu te amo muito. É, não tem preço. O papo tá muito bom, super interessante, mas não pense que a Ana desistiu não, hein? Deixa eu conhecer o seu quarto. Olha, um pãozinho ali da rosa. Ai, deixa, pai. Só um pouquinho. É fazer aquela... Sabe o que é, professor? Deixa eu ir. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Um pouquinho. Só um pouquinho. Pedindo desse jeitinho, você vai resistir, Gugu? Só um pouquinho, vai. Beleza, conseguimos. Daqui a pouquinho você de casa vai conhecer o quarto do Gugu. Então, deixa você ir no meu quarto com uma condição. Que condição? Última vez, o Roberto Justo me fez pintar o rosto de palhaçinha. Eu vou de palhaço, mas eu vou mostrar tudo agora no banheiro. Eu só mostro se você for de palhaço. Fechado. Tá fechado? Fechado. Aí eu topei, aí eu quero ver. O que que a tia Ana não faz, né? Vou te oferecer uma coisa prazerosa. Tô gostando. É. Que é? Se você andar jet ski comigo. Opa, fechado. Fechado, lógico, com certeza. Eu adoro jet ski. Só que eu não sou habilitada, Gugu. Eu sou. Posso na sua garupa? Pode, pode. Fechado. Pode. Depois disso, a gente pode conhecer seu quarto? Pode. Não, peraí. Antes ou depois? Antes. Antes. Antes, porque depois ele vai falar que eu tô molhada, que eu não posso subir, que não vai dar certo, que vai sujar, que vai estragar. Então, antes. Tá bom. Pode ser? Ok. E se conseguimos, ainda vou cair nesse marzão aqui com... Ai, que tô adorando essa entrevista. Diretora, eu não volto mais hoje pra São Paulo, tá? Dá licença que eu vou ficar por aqui mesmo. Então tá combinado. Depois do almoço, o Gugu vai levar a Ana Hickman pro quarto dele. Tá o servo, sim. Uma saladinha com manga. Uma delícia. Gente, essa salada tá maravilhosa. Agora, maravilhoso mesmo é o visual do lugar que nós estamos. Olha essa rocha aqui atrás. Não é a rocha que decora a casa. É a casa que decora a rocha. Porque ela chegou aqui primeiro. Primeiro, é. Que demais. É assim? Não é isso? Hum, sim. Eu quero. Adoro. Esse é o famoso lambi-lambi. Lambi-lambi? É. Não é assim que se fala? É lambi-lambi. É o marido. E a lambi-lambi, por que, senhor? Tem pra se lambuzar. Você gosta de comer o pão? Você é daquele cara que senta na mesa. Eu sou uma vó de confessar uma coisa. Estou numa dieta brava. Você não gosta de fazer dieta? Não. Quem é que gosta? Ninguém. É. Mas o que você gosta de comer? Eu gosto de comer... Além de lambi-lambi. Pão. Adoro. Quem não gosta de pão? Adoro. Batata. Muito bom. Pizza. Essas coisas. Comida italiana. Muito. Norto. Hum. E quando você fala de outro tipo de gastronomia? Por exemplo, culinário oriental. Você gosta? Adoro. O que você não gosta de comer? Eu não gosto de cordeiro, essas coisas assim. Cabrito, cordeiro. Você acha muito forte a carne? Eu acho. Nossa, se isso aqui é só a entrada, imagina daqui a pouco o que vai acontecer. Vocês estão com vontade? Porque essa tela gosta, hein? É, não tem problema. Eu sou grande. Que delícia. É desse restaurante do seu amigo que você falou? Dalmo. Nossa, dá parabéns e agradeça muito. Quando você vier ao Guarujá, qualquer pessoa que vier ao Guarujá, tem que conhecer o restaurante E agora o prato principal, lagosta. Uau. Nossa, olha que delícia. Ficante, né? Graúta. Olha, né? Maravilhoso. Nossa. A sua dieta é assim sempre, Gugu. O que você faz a sua dieta da proteína? Você só come proteína? Um pouquinho de carboidrato. Precisa. Para metabolizar. Depois desse almoço suculento, tem a tão esperada visita da Ana ao quarto do Gugu, pela primeira vez na televisão. Chegou a hora. Eu não acredito que você me fez esperar esse tempo todo para conhecer o seu quarto e me fez trocar pelo jeito que eu amo tanto. Foi uma troca boa. Foi uma troca melhor do que eu esperava. É. Ai. Aqui. Bom, gente. Agora. Estou levando a Ana Hickman para o quarto. Eu vou para o quarto do Gugu. Você me conta, a gente queria fazer isso que eu estou fazendo agora? É. Eu não dá para contar. Tem muita mulher em casa que com certeza queria fazer isso aqui, ó. Quantos homens não queriam? E aí ele falou que isso aqui é quarto de praia. É. Casa de praia. É. Faz suspense não, Ana. Mostra logo, vai. Eu vou falar que meu quarto de lá de Tuque é grande. Gente, que mais? Uau! Ah, vai, vai, vai. Não, peraí. Eu não tenho essa vista. A vista modéstia à parte é bonita. E aqui do lado? Uau. Uau. Uau, Gugu. Pode deitar, viu? Pode deitar. Pode? Pode deitar, pode deitar. Dá licença. Oi! Eu queria muito fazer isso aqui. O Roberto não pude fazer na casa dele porque eu fiquei com vergonha. Com você eu não fiquei com vergonha, não. Você acorda aqui, ó. Já tem essa vista aqui, né? Quantas pessoas já deitaram com a Ana Hickman aqui, né? Quantas pessoas? Ai, gente, olha isso. Eu estou na cama com o Gugu. Alexandre. Amor, ó. Alexandre. Que é profissional, tá, amor? Mas é que eu estou na cama com o Gugu agora. Eu uso a Mugas, ó. Pronto. Agora, já que você me deu essa liberdade de entrar no seu quarto, assim, cadê seu armário? Armário? Aqui. Aqui aonde? Atrás. Aqui atrás? Você está vendo banheiro? É. Aqui é tudo misturado. Aqui não tem divisão. Você viu? Aqui, ó. Ai, está aqui. Está escondido atrás do espelho. Ai. Deve ser armário. Ô, Gugu, essa casa não é sua. Desculpa. Falei pra você. O armário está vazio? Tem um tênis. Um tênis. Velho aí, velho. Velho. Tá, tá. Mofado. É, tá mofado. Mofado. Tá mofado. Eu te falei. Casa de praia não dá. Ó. Posso abrir do outro lado? Pode. Pode. Dá licença. Cabe. Tem nada também. Ah, tem. Só algumas camisas. Não, não. As coisas antigas, velhas. As gavetas. Ah, eu já sei. E o quê? Eu já sei porque era marca desse jeito. Eu tinha quase certeza. Eu fiquei pensando se você, assim como eu, gosta de ficar à vontade. Não. Olha, porque eu tô vendo aqui. Olha essa vista. Aí tem um chuveiro. Muito bem sacado. Dois chuveiros aqui. Dá pra tomar banho você. Aí, ó a vista. Olha. Ó, ó. Você toma banho aqui. Se não tivesse o vizinho, eu já vou ter uma vida por aqui também. Dá pra gente colocar uma aqui, ó. Já pensei nisso. Olha pra onde é que a gente tá chegando. Na cama a gente pulou pro chuveiro. Não, mas aí eu ia fazer o negócio e ia abrir tudo. Sei, sei. Bom, mas aí, como tem vizinho, não pode abrir. Mas, ó, deixa eu ver. Se um pra você ou pra mim. Olha só. Não, eu gostei disso aqui. Mas eu vou chegar ao ponto. Pera aí. Olha, Gugu. Eu acho que eu já entendi. Você é muito parecido comigo em algumas coisas. Diga. Você, primeiro, trabalha em televisão. Eu tenho certeza que ama o que faz. Gosta de lugares com visual paradisíaco. Olha essa vista. Tá legal. Aí, vejo a decoração. Vejo a vista. Tá. A decoração. O chuveiro. A vista. Ô, Gugu. Hã? Você já alguma vez acordou assim, tipo, peladão e se parou aqui pra admirar o visual? Aqui? É, assim, tipo, que nem eu tô fazendo agora. Sinceridade. Ai, que bom, porque eu também já fiz na minha casa. Não, fala a verdade. Você vê esse presente de Deus aqui. Não é verdade? Lógico. Alguém tá enxergando a gente aqui? Precisa de roupa aqui? Quer dizer, agora precisa. Mas... Mas é porque tem uma equipe. Com esse canto aqui é só seu. Pois é. E com esse marzão na nossa frente aqui. Ai, gente. Eu tô no quarto do Gugu. Ai, que delícia. Posso continuar fazendo perguntas? Depois dessa você vê em mais, tá? Essa aqui foi só pra esquentar. Você é um pai, empresário, apresentador. Mas como todo homem, eu tenho certeza que também é vaidoso. É vaidoso? Deveria ser mais. Por quê? Porque eu tenho preguiça. Ah, eu não acredito. Mas você tem preguiça de ser vaidoso ou você... Você é vaidoso. O que você já fez pela vaidade? Pela vaidade? Essa coisa de fazer une do pé, da mão, sabe? Mas faz parte também do seu trabalho na televisão. Tá bem, tá bem. Exato. Estaticamente falando... Você fez plástica? Fiz implante de cabelo. Você tem implante de cabelo? Não parece, né? Parabéns... É pouco, não é muito. ...ao doutor, por quê? É o doutor de Los Angeles. Nossa, maravilhoso. Não é perceptível. Eu jamais diria que você tem implante de cabelo. Eu já fiz. Mas tem algum outro procedimento cirúrgico, estético ou não? Não. Fiz implante de cabelo, fiz pálpebra. Já faz muito tempo, tem oito anos. Essa coisa da cirurgia plástica, é uma coisa que você lida bem com isso? Como é que você vê hoje? Eu acho que quem tem que fazer, quem precisa fazer, tem que fazer isso. Eu nunca puxei a cara, nunca fiz nada disso. Eu tô perguntando isso porque eu já fiz cílio de aplástica também, coloquei prótese mamária, quando eu tinha 18 anos. E naquela época, a grande maioria das pessoas, quando eu fazia algo, não fiz nada. Eu falei, eu fiz sim, é meu, paguei, é meu então. Não tem um porquê. Como é que você era desse tipo de pessoa, quando você fez, por exemplo, a primeira cirurgia? Foi o implante ou foi a pálpebra que você fez primeiro? Foi o implante. Implante, você contou pras pessoas ou você se calou? Não, eu contei, contei. Nunca teve vergonha? Não, inclusive muita gente perguntou pra mim exatamente isso. Como é que pode ter ficado tão natural? E eu expliquei que é fio a fio. Mas mesmo sendo uma técnica fio a fio, eu estou abismada, eu tô olhando aqui. Maravilhoso, muito bem feito. É, praticamente, eu acho que é imperceptível. Eu digo que é imperceptível? É. Eu não consigo, conheço suas fotos já de muito tempo. Não posso dizer. E a pálpebra quando fez? A pálpebra eu fiz, acho que em 2004. E aí, você contou ou você omitiu? Eu não tenho problema nenhum de contar. Nenhum, nenhum, nenhum. E vou te falar uma coisa, a hora que eu achar, eu tô começando a achar, hein? A hora que eu achar que aqui tá meio, sabe assim, enrugando muito o pescoço. Você não tem problema com isso, vai lá e vai fazer mesmo. Não, vou fazer. Acho assim, não pode exagerar. Agora, como é que você lida com a parte de moda, Gugu? Por exemplo, no programa, quem escolhe suas roupas? Eu tenho um figurinista. Mas você dá pitaco, você opina? Ou você acata o que ela te oferece? Como eu me visto com o Ricardo Almeida? Então... Bom, você vai falar mais nada, né? Você se veste com o Ricardo Almeida? Eu me visto com o Ricardo Almeida. É um querido amigo, eu acho que é um dos maiores alfaiates. Também acho. Nós temos aqui no Brasil. E ele que consegue sempre inovar muito. Exato. Então, eu uso no programa, só Ricardo Almeida. Chique, né? Gugu, é urgente. Eu vou lá, tiro as medidas com ele mesmo. Então, minha figurinista, Marcia Maia, me orienta fora do programa, porque no casual, então eu peço uma orientação, ela monta meus... Os figurinos. Eu chamo de look, mas pode ser o figurino também. Como é que você é em casa, quando você não está trabalhando? É assim como eu estou vendo aqui? Ou tem um Google diferente? Eu sou... Shorts. A camiseta mais velha possível. A mais... Sabe aquela mais molinha que a gente fala? Eu acredito. Que é a mais confortável. Sabe por quê? Que eu também sou assim. Quando as pessoas vêm à minha casa, lógico, me preparam, me vistam bem, mesmo de uma forma mais casual. Mas quando é a Ana que está lá, é desse jeito. Minha última pergunta aqui no quarto. Aí depois a gente vai para o jet ski. É. Depois você vai ver o que é bom. Jet ski. Como é que você dorme, Gugu? Você usa pijama, dorme de cueca, samba canção ou... Cueca. De cueca? É. Que cor é sua cueca? Agora... Hã? O que é? Não é que é um negócio? Que cor é cueca que você dorme? Branquinha. Só branca? Não. Branca. Para dormir é branca? Tem preta. Mas você é daquele cara que... Olha, olha onde é que eu estou indo, gente. Isso aqui é intimidade até demais. Acho que eu estou passando a conta. Minha mãe vai me ligar e falar assim... Ana, você está louca de perguntar isso para o Gugu, mas eu vou perguntar, tá mãe? Você é assim, é daquele cara que chega na rua, entra no quarto e vai tomar banho ou cai direto na cama? Não. Banho imediatamente. Então troca cueca. Lógico. Lógico. Tem coisa na nojenta. Pronto, eu não vou perguntar mais nada. Vamos para o Jetski, eu já perguntei. Eu já falei demais, nem eu fiquei com vergonha de mim mesma. Vambora. A Ana foi fundo mesmo na intimidade do Gugu. E depois desse papo agradável, os dois vão se preparar para a diversão. Agora é hora de levar a Ana Rica para passear o Jetski com emoção. Será? Vamos lá. É com emoção mesmo? É. É. Que isso? Já começou a emoção por aqui. Isso aqui já é uma passagem... Secreta. Secreta. Gente, eu vou ler isso daqui. Então. Seus filhos vão virar. Eles vão de bote até o local onde está a lancha de apoio e o Jetski. E esse passeio foi com emoção mesmo. A Ana está adorando. Dá licença, porque a matéria termina por aqui. Estamos aqui com o nosso passeio, pontinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi um belo fim de tarde para a Ana, Gugu e toda a equipe. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.